Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vim apresentar pra vocês o cabo da Iphone É um cabo muito bom galera É um cabo 3.1 USB Ele tem 2.4 amperes Ele é um cabo blindado, ele é super resistente Ele também é turbo quando você vai passar alguma coisa do seu celular para o seu computador É vice-versa, ele é um cabo que tem a velocidade rápida, ele passa mais rápido os arquivos Ele é anti-nó, então você pode enrolar ele, você pode colocar no bolso Que você não vai ter esse problema de dar nó ao cabo E ele também é super flexível Esse é o cabo tipo C Ele cabe em todos os celulares que tem entrada tipo C Ele é compatível com todos, todos Moto X, Samsung Galaxy S9 Todos com entrada tipo C, ele é acessível Galera, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu gostei e deixar nos comentários aí se você curtiu O link do produto vai estar na descrição Ele tá num preço ótimo Espero lá